Se eu voltar lá, só informando, enquanto a gente vai conversando aqui, a Nájula vai piscando com as imagens da solenidade, onde o presidente Lula está assinando os decretos, e tudo é dinheiro, tudo é bilhão, cada letra é um bilhão para plano safra, para agricultura familiar, enfim, você está vendo as imagens. Agora, Raniel, o professor Vila falou sobre a questão de que hoje os mercados já amanheceram mais tranquilos. Foi depois do ministro Adá anunciar que vai conversar hoje com Lula, já teve uma conversa com ele, inclusive fora da agenda, e hoje à tarde outra conversa com conselheiros justamente para esfriar o conflito. A gente viu, é uma cena aí do presidente, pelo menos aqui nos bastidores, fala muito aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve esse encontro logo por volta das oito e meia da manhã no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, deve pedir que o presidente reduza as críticas em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que dê uma acalmada, o que a gente falou ontem, ele está querendo atuar como bombeiro, e ontem ele falou, defendeu a autonomia do Banco Central, defendeu o cumprimento da meta fiscal, que é de déficit de zero para esse ano. Então, Haddad teve esse encontro de manhã com Lula, depois que o dólar ontem fechou a R$ 5,66. Agora, ele teve um encontro antes com o Conselho Federativo, Conselho da Federação, Haddad falou em renegociação da dívida com os estados, que é um tema importante. Agora, ele está nesse evento e mais tarde ele tem outra agenda, ou seja, o dia todo com o presidente Lula, e mais tarde, com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e também com o ministro da Casa Civil, com o ministro Alexandre Padilha, eles vão discutir sobre essa questão da política fiscal, revisão de gastos e também contingenciamento. Haddad disse que o contingenciamento vai ser do tamanho necessário para cumprir o arcabouço fiscal, a meta fiscal também desse ano. Contingenciamento, Apoliana, você pode chamar do nome, contingenciamento, corte de gastos, que esse mercado ouve como uma música. Amadeu, assim, eu até comentei isso rapidamente ontem, porque esse é um mercado muito mais milindroso, ele é mais sensível aos governos petistas. E você tem o presidente, nas últimas semanas, fazendo muitas declarações que aumentam a especulação no mercado, porque, ora, ele dá uma sinalização de que vai diminuir o tom, na outra, ele já faz uma colocação mais contundente com relação ao campus neto, colocando isso para o campo da política, quando deveria estar sempre na discussão objetiva sobre a situação econômica do país. Então, esse é um pedido que, desde o início do governo, tem sido feito com relação aos agentes financeiros, esse tal mercado, esse tão falado mercado, e também a bancada de oposição à Lula, sobre a necessidade de contenção de gastos. Agora, com relação aos políticos, não dá para a gente falar em contenção de gastos no governo, se a gente não falar também em contenção do tamanho, que é o custo do Congresso, vamos dizer assim. Mas, com relação ao mercado, acho que faz sentido que o governo tenha uma vigência maior, tenha uma visão maior, mais clara, sobre essa necessidade de ajuste das contas públicas. Da fome gastadora dos políticos em ano eleitoral. Eu vou agora entrar no outro tema, e vou pedir aqui ajuda ao professor Vila, que é a manchete dele. E depois a Ranielle também tem assunto sobre esse tema, que é a presença de Milley, que criticou Lula e não vai falar com o presidente na visita ao Brasil. E aí o governo...